Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus 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 Enche-me Até transportar Eu amo a Sua glória Eu amo a Sua glória Enche-me Até transportar Eu amo a Sua glória Enche-me, Deus 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 Enche-me Ouve, ouve mais, ouve mais, 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 mais Enche, enche Enche-me Enche-me Até que não haja mais eu Enche, enche Eu quero a Sua vida em mim Enche, enche, enche Enche-me Mais de Ti Eu, que eu diminua, que eu desapareça Cresça, 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 cresça Enche-me 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 Vamos até Deus morar Derramar a Sua glória Derramar o amor Eixi-me, Deus Eixi-me, Deus Eixi-me, Deus Eixi-me Eixi-me, Deus Eixi-me, Deus Eixi-me Eixi-me Eixi-me, Deus